Oi, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje temos vídeo que vocês amam, que é retirada Renner. Eu já fiz a minha primeira retirada esse mês, mas eu não filmei motivos de correria, fiquei doente, foi uma loucura. Então, eu fiz a segunda parte agora e aí eu vou gravar essa segunda parte, tá certo? Eu tirei 15 peças, o marido ele também pegou, mas pegou só duas e aí eu coloquei duas peças que eu tinha pego na outra pra poder mostrar pra vocês. Aí já fica um pouquinho mais, né? Então vamos começar. Nunca mais eu tinha pego uma calça jeans, mas eu experimentei essa calça aqui na Renner e eu amei. Ela tem essa lavagem mais clara, é um wide leg, ela é bem ampla, tá? Não é tão comprida, confesso que eu queria que fosse um pouco mais. Mas a gente tem que, né, aprender a lidar com isso, porque sou alta. A gente começa a gravar, passa tudo, né? E eu entendi de falar pra vocês também que eu vou deixar o link de todas as pedras, tá, gente? Na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, junto com o cupom de desconto. Então o cupom que tiver ativo, meu cupom é Gil Vargas e só funciona no meu link, mas tá sempre variando as porcentagens de desconto. Às vezes é 15, às vezes é 20, às vezes é 10. Então eu vou deixar o que tá valendo aqui pra vocês, tá certo? Então o primeiro item foi essa calça jeans maravilhosa. Eu vou mostrar pra vocês no corpo depois, tá? Ela custou R$ 139,90 e eu uso R$ 36 dela. A próxima peça, gente, eu enlouqueci quando eu vi, até montei um look pro Instagram com a calça jeans e ficou lindíssimo. Olha esse colete, gente, que riqueza, tá super em alta esse colete mais alongado. Tem a saia dele também, mas confesso que eu não amei a saia porque tem um elástico na frente. Aí eu não amei, não peguei ela, mas eu achei esse colete maravilhoso, hein, linho, sabe? Vestiu super bem. Ah, não falei pra vocês, né? Eu peguei PP, mas o ideal seria P. Mas como eu falava que tá retirado em loja, não tinha P, aí eu peguei PP mesmo. Tá R$ 159,90. Peguei também esse short, gente, que tá a coisa mais linda. Até fiz um vídeo todo esse short, porque é um short alfaiataria igualzinho àquele clássico da Zara, sabe? Ele não tá transparente, tá vestindo super bem. Eu peguei tamanho 38 dele, ele ficou um pouco folgado na cintura, mas eu preferi ele no corpo. Eu achei que o 36 ficou muito justo. Então, esse tá custando R$ 139,90, é um super precinho. E eu uso, como eu falei, tamanho 38. Gente, ele é muito lindo. Ele veste muito bem. O próximo conjunto, eu peguei ele na outra retirada, mas peguei pra mostrar pra vocês, porque é muito lindo. É esse conjunto de bermuda, bermuda listrada, super chique e blazer. Gente, olha esse blazer. Isso aqui é tudo bordado, tá? Nossa, é a coisa mais linda do mundo esse blazer. E ele tá custando R$ 299,90 e eu uso tamanho 38. E a bermuda tá custando R$ 159,90. Eu peguei R$ 38, porque só tinha R$ 38, mas eu uso R$ 36, tá? Ela ficou grande na cintura, ficou bem grande, inclusive. E é uma bermuda, bermuda, não é short. Mas esse conjunto tá tão chique pro verão. Dá pra usar de rasteira. Sabe o que eu pensei? Se quiser usar durante a noite, coloca um saltão, prende o cabelo, coloca um batonzão vermelho, ele vai ficar super chique e elegante. Peguei também, dessa vez eu peguei até stories. Normalmente eu não tava pegando, mas as stories da Renée tão lindas demais. Eu peguei a tapapete gigante. Olha o tamanho desse salto, gente. Ela é bem grandona, em ráfia. Tá vestindo super bem no pé. É super confortável também, é acolchoada, sabe? Nossa, eu amei demais essa sandália. Quando eu vi, eu pirei. Postei ela no Instagram, as lindas piraram também. É R$ 199,90. Eu vou compor um look com ela, pra vocês verem aí no pé. Peguei também essa calça em linho, que tá a coisa mais linda da vida. Uma calça em linho com cordão. O cordão é ajustável na cintura, tá? Não é fake. Eu peguei tamanho P dela, ficou ótima. Tá custando R$ 179,90. Ela é comprida. Lindíssima, aquela calça de verão, sabe? E eu peguei, gente, porque eu queria pôr um pouco com esse colete. Até gravei pro Instagram esse look, porque realmente é um look de milhões. Um colete em biscolhinho. Eu acho que é biscolhinho, deixa eu confirmar. Gente, é um colete muito perfeito, listrado, branco e bege. Ele amarra aqui na cintura, sabe? Vocês vão ver melhor no corpo, porque assim não dá pra ver a peça direito. Mas é a coisa mais linda desse mundo. O conjunto ficou tão chique, tão chique. E nessa sacola foi isso. Aí na outra tem esse vestido preto de babado. Gente, eu tava até falando isso no Instagram. Eu sou uma outra Giovana, né? O tanto de vestido que eu tenho pego nessas últimas retiradas de todas as lojas, não só o Remi, não tá escrito. E eu nunca usava vestido. Agora, eu tô assim nessa vibe. Acho que o calor pede, né? E também não é isso. Sabe o que eu tava percebendo? Tipo, por exemplo, eu esse ano botei como médico pra me cuidar mais. Cuidar da minha saúde, cuidar do que me incomoda, enfim. E aí eu comecei a fazer drenagem. Aí toda vez que eu quero sair pra fazer drenagem, eu procurava uma roupa. Aí tinha que botar um short, passar uma blusa, nananã. Falei, cara, se tivesse um vestido prático e simples, só colocar... Aí eu comecei a investir nessas peças aqui. Tenham gostado, porque tem me ajudado muito. Tipo, sei lá, pra ir na farmácia, pra ir fazer a unha, enfim. E aí esse vestido é todo embabado, ele é mais chiquetoso. Ele tem um lacinho aqui no ombro também, sabe? Ele custa R$199,90 e eu uso o tamanho P dele. Eu vou mostrar pra botei no corpo, mas ele é ótimo pra um jantar, pra uma festa, a formatura. Uma coisa mais arrumada. Peguei também outro sapato, que é essa rasteirinha marrom aqui. Eu peguei a marrom e a preta, só que a preta eu botei na mala da viagem, aí não tô mostrando pra vocês. Mas ela é linda, gente. Super confortável. Eu acho que dá aquele charme, sabe? Tipo, sabe? Super básica e tal. Uma rasteirinha com informação. Achei ela muito linda. Aqui foi o meu aero look. Eu peguei, que eu vou viajar agora. Eu tô gravando pra vocês no domingo, eu viajo amanhã. E aí eu sempre pego aero looks. Eu tava falando, sabe que eu amo pegar aero look também? Porque depois é minha farda. Tipo, minha farda pra ficar em casa arrumadinha. Minha farda pra, tipo, ir na farmácia. Descer pra pegar encomenda. Eu amo, porque normalmente eu pego conjuntos confortáveis. Meu aero look é esse. Então eu peguei essa calça marrom lindíssima. Tipo, canelada com elástico. Aqui eu uso tamanho M. Eu peguei tamanho M. Mas eu tive que ajustar, tá? Eu fui na costureira e ajustei essa calça. Porque não tinha meu tamanho em longe. Eu acho que nem tem no tights também. Ficou bem folgada na cintura. Não dava pra usar sem ajustar. E aí ela vem com essa blusinha aqui. Eu sei que eu vou usar muito isso daqui. Muito, muito, muito. Então, por isso que eu realmente quis investir um pouquinho mais. E aí é uma blusinha de botão, né? Investir um pouquinho mais curtir pra pagar a costureira. E aí é tamanho P. E tá custando R$119,90. Eu amei a cor também, né? Quem me conhece sabe que eu sou a louca do marrom. Peguei também essa saída de praia. Eu ia usar na viagem. Mas acabou que eu experimentei com o biquíni que eu ia usar com ela. E não amei. Eu amei a saída. Mas o biquíni que eu ia usar com ela, acho que não combinou. Então eu vou deixar aqui guardadinha. Que na próxima oportunidade eu uso. Essa saída tá sem preço, gente. Mas anota aqui. R$1,79,90. Eu peguei tamanho P. Mas eu gravei aqui pro canal. Tem ela aqui no canal, no vídeo de moda praia, tá? Lindíssima. Amei. E pra finalizar, mais acessórios. É o que eu falei, né? Nunca mais tava pegando acessórios da René. Agora eu peguei vários. Peguei essa bolsa que eu achei super diferentona. Uma bolsa branca, assim, com alça diferente, sabe? Eu achei ela tão estilosa, tipo, você bota um lookinho básico, sabe? E essa daqui tá super em alta vibe borro, né? E aí, essa bolsa, gente, tá, tipo, a cara do borro. Ela tem essas franjas maravilhosas, num marrom chocolate. Tem essa alça aqui também, você consegue colocar ela na transversal. Mas a alça é removível, então dá pra usar ela tipo assim, sabe? Olha só, essa bolsa tá custando R$179,90 e a outra branca R$159,90. Maravilhosa, aqui é super estruturada. Essa daqui já é mais molinha. E é isso, então acho que vamos experimentar tudo, né? Vou mostrar tudo pra vocês, espero que vocês gostem das peças. Vamos comigo. Então, vamos ao primeiro conjuntinho. Eu coloquei pra fora, mas eu gosto de usar pra dentro, tá? Então eu queria só mostrar pra vocês que dá pra usar tanto pra dentro quanto pra fora. Eu prefiro pra dentro e aí eu quero usar com tênis marrom, porque ele não tava aqui perto de mim. Aí eu fiquei descalço pra mostrar pra vocês. Mas eu usaria com tênis marrom que eu tenho. Eu vou montar esse lookinho. E aí já fica um aerolook super confortável, sabe? Eu gosto disso, de viajar com conforto. E estiloso também, né? Colocar um boné se quiser aqui, levar uma jaquetinha caso tenha frio. Só que, gente, eu tô passando só calor no aeroporto agora, no avião. Então, assim, eu não tenho mais ido de casaco não, tá? Pra mim tem sido o suficiente. Olha a calça que linda. Atrás. E é isso, amei. Gente, esse vestido é a coisa mais linda e chique. É porque ele é preto, então não dá pra ver direito, sabe? Mas ele é lindíssimo, todo embabado. Tem esse laço aqui. Dá super pra usar de cabelo preso, pra deixar o laço bem destaque, sabe? Eu amei. Olha que lindo isso aqui. Coloquei com mule, mas dá pra botar com a sandália de tira fina. Dá pra também usar com rasteira e ficar mais, tipo, dia. Dá super. Colocar uma rasteirinha preta, H, colocar uma rasteirinha marrom, vai ficar lindo também. Então, depende muito da proposta, sabe? Que você quer montar com esse vestido. Mas o caimento dele é ótimo. Tem forro, não fica transparente. Ele é um chifon. Então, vamos ao próximo. Eu coloquei com a papete pra mostrar pra vocês, mas eu não gostei. Não tá legal. Assim, então ignorem a papete. Eu colocaria uma sandália básica, sabe? De tiras finas. É, tipo, rasteira mesmo. Uma rasteira branquinha minimalista. Vai super funcionar aqui. Mas, gente, olha que conjunto. Conjunto não, né? Olha que look mais lindo. Elegante, sofisticado. Olha isso aqui, gente. Tanto que veste bem também. O colete tá assim, impecável. E essa calça, um arraso. Olha, eu amei o comprimento dela. Ela não é curta. Então, vocês sabem que isso pra mim conta muito. Ela tem esse elástico, mas a gente tá super em alta, tá? Esse elástico. Agora, ó. Eu tô com uma lingerie um pouco mais escura. É um marrom mais escuro. E tá marcando. Então, eu tenho que usar com um shortinho ela, tá? Mas tirando isso, olha que perfeição de look. Já estou doida pra usar. Tipo assim, eu sou rica. Essa vibe. Tem milhões na conta. E dá pra usar super também o colete aberto. A gente, quando eu sou tia, mas... Deixa eu mostrar pra vocês. Dá pra usar super assim também, tá vendo? Tipo, tira a faixa e usa ele aberto com a outra proposta de look. Pode ser até com um shortinho branco. Pronto, eu vou ver se eu monto um look aqui. Com o shortinho branco e o colete aberto. Pera aí. Gente, o colete tá bem amassado. Então, isso acaba prejudicando um pouquinho. Mas assim, ficou lindo. Um exemplo que eu ia dar pra vocês é esse. Então, eu coloquei uma regatinha com uma rendinha aqui. Ela é da Renner também, só não sei se ainda tem. O shortinho de alfaiataria. E o colete aberto sem a cordinha, né? De passar na cintura. Então, já fica uma opção diferente pra vocês usarem em casa, sabe? Multiplicar mesmo a peça de vocês. Coloquei essa rasteira. Era essa que eu tava falando no look anterior. Que é uma da Renner, minimalista. Eu amo essa rasteira. E aí, coloquei assim. Nossa, como eu amei esse look. Ficou chique, elegante. Sabe? Ao mesmo tempo, fresquinho. Amei. Ai, perfeito. Amei. Vamos pro próximo. Aí, montei agora uma outra proposta pra vocês com esse conjunto. Olha que coisa mais linda que ficou. Ai, quase que eu... Olha que coisa mais linda que ficou assim, gente. Eu amei. Aproveitei a mesma regatinha que eu tava antes de renda. Achei que super conversou, né? Porque é um conjunto mais off, mais clarinho. Então, a gente foi nessa cor, né? Como base. E aí, coloquei o blazer e a bermuda. Olha como a bermuda tá linda. Mas assim, realmente eu só consigo usar ela, gente. De cinto, tá? Senão ela fica caindo demais em mim. Mas eu achei tão chique, tão elegante esse conjunto. Com a rasteirinha também. Fez super sentido, né? Complementou aqui. Eu amei. Nossa, eu amei demais esse look. Também tá muito mulheres ricas. E assim, dá até pra trabalhar com ele, tá, gente? Que a bermuda é bem compridinha. Não mostra nada. O blazer é mais elegante. A blusinha em renda. Ai, eu amei muito. Aí, você poderia só mudar o sapato. Botar um mocassinho ou um salto. Mas é super pra trabalhar assim. Ai, 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 que lindo. Eu fico doida quando eu monto os looks. Eu mesma fico doida. Junto com vocês. Mas é isso. Vamos pro próximo. E pra gente finalizar, vocês vão ver o porquê que eu falei que esse colete é maravilhoso. Gente, não dá com ele, tá? Perfeito. Dá pra fazer o lacinho na frente ou atrás. Tanto faz. Coloquei com uma calça jeans que eu mostrei pra vocês. Olha como ela tá linda. A lavagem dela, mais clara. Achei tão bonita no corpo. Que eu falei, ah, eu vou levar. Nunca mais eu levei uma calça jeans. Ela vestiu super bem. Eu gostei muito da lavagem. Achei muito versátil, sabe? E ao mesmo tempo chique. E aí, com o coletinho ficou lindo. E a rasteira também, ó. Proposta de ir pra ir pro shopping. Ah, peraí. Pronto. Coloquei aqui a bolsa pra vocês verem. Aqui eu super iria pro shopping já. Pra um cinema. Bater perna no fim de semana. Amei. Look um completo Renner. Eu amo quando eu provo que dá pra se vestir bem. Ser elegante com as de apartamentos. Pra mim não tem satisfação maior. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem o seu like. Se inscreve no canal pra gente bater 20 mil inscritos. Por favor, tô ansiosa. E é isso. Quem assistiu até o final, escreve retiradas Renner. Isso aí ajuda muito a engajar o vídeo. Ajuda também a responder vocês. Beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.